Você realmente vai passar vários níveis com este novo bug de XP Fortnite insano que até tem um botão de XP AFK no final Então garante entrar na versão 8 da ilha com este exato código E também coloque o código NOWONE na loja de itens para retribuir a ajuda Fica muito atento na primeira construção que faço para nos teletransportarmos na primeira das várias salas secretas Só que não se esqueça de ficar parado no mapa por pelo menos 10 minutos antes dos truques Até recomendo uns 15 para ganhar mais XP Só que você terá que ir na mesma casa que eu e apertar exatamente em cima da TV do vídeo para o primeiro dos vários botões super apelões E agora vamos para outra sala secreta Que terá que fazer a construção de 6 rampas e 6 pisos no mesmo cantinho que eu E nesta parte presta muita atenção Que recomendo que vá usando a escalada para ir mais fácil na parte daquele cubiverso Mas meu bom, para que você sempre ganhe a maior quantidade possível de XP Tem que estar inscrito com as notificações ativadas Então se inscreve aí e aperta no sininho meu parceiro E partiu direto para a terceira sala secreta Que terá que fazer a mesma construção Só que agora em outro cantinho Mas fica muito atento em qual é a direção que faço ela Você será teletransportado no prédio E precisará subir até lá em cima Mas meu brother, vamos fazer um acordo Se este vídeo te ajudar Não se esqueça de colocar o código NOWAN na loja de itens É completamente grátis E fortalece muito mesmo o meu trabalho Então valeu pela força aí meu parceiro Você terá que pular em cima do mesmo coqueiro que eu E presta muita atenção onde está o pixel secreto desta parte Mas não estamos nem na metade dos truques Então partiu agora para a quarta sala secreta E você terá que novamente fazer seis rampas e seis pisos No mesmo cantinho que eu Fica muito atento que você tem que subir Em cima da mesma estrutura naquela localização Para conseguir achar o próximo botão Recomendo que você construa para ficar mais fácil ainda Só que agora Você precisará voltar Na terceira sala secreta E também já ajude mais pessoas Manda este vídeo para algum conhecido teu Que também joga Fortnite Aperta no botão de compartilhar Enfim Você terá que novamente Subir lá em cima no prédio Só que desta vez Terá que pular em cima do outro coqueiro E este daqui tem um pixel um tanto quanto mais escondido Só que presta muita atenção no vídeo Que você vai encontrar sim E ainda temos vários outros botões super apelões Então não perca o foco Para você voltar na parte normal da ilha Terá que pular na água neste momento Agora vamos para a primeira sala secreta Enquanto pegamos os outros botões Velho Me fala aqui embaixo se este vídeo te ajudou sim ou não Comenta quantos níveis passou no total na tua primeira rodada Que claro que podem repetir o processo várias e várias vezes Voltando para o lobby e entrando na ilha outra vez Mas também se quiser Pode deixar teu personagem parado Formando no AFK com o último botão Enfim Você tem que apertar o botão em cima da casinha E logo pule naquela parte de fábrica Já que em cima daquela espécie de bolota Você achará o botão AFK E logo pule naquela parte de fábrica